E aí, psico-manipulados! Tudo bem com vocês hoje? Hoje a gente vai falar sobre manipulação. A manipulação é definida como tentar controlar ou influenciar uma pessoa ou uma situação de forma inteligente, injusta ou sem escrúpulos. Sempre que a gente rotula alguém como manipulador, isso tem uma conotação negativa, mas o que a gente está querendo saber aqui hoje mesmo é se você é uma pessoa má se você for uma pessoa manipuladora. Vamos descobrir como história. Agora, antes de a gente começar com a história, por favor, manipula o botão de like aí e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ajuda muito a gente. Bom, vamos lá. Sadie e Jesse estavam em um relacionamento amoroso há quatro meses quando se conheceram. O Jesse era gentil, atencioso e romântico. A Sadie se sentiu a garota mais sortuda do mundo por encontrar o Jesse. Eles saíam em encontros todo final de semana, mini-aventuras. A Sadie estava se apaixonando. Um dia, ela estava se preparando para um dos seus passeios e perguntou ao Jesse o que ele achava da sua roupa. O Jesse perguntou para ela. Você vai usar isso? Você acabou de usar isso faz duas semanas. Disse o Jesse. Ah, você está certo. Eu fiz. Eu esqueci totalmente. Vou me trocar. A Sadie disse enquanto corria de volta para o seu armário. Enquanto ela se trocava, ela se sentiu um pouco estranha com toda a situação, mas decidiu que não era grande coisa. No mês seguinte, o Jesse começou a fazer mais comentários como esse e com mais frequência também. Começou com as roupas dela, depois mudou para o cabelo, a maquiagem, como ela passava o dia e com quem ela conversava. E o sentimento de Sadie de apaixonada acabou desaparecendo rapidamente. E ela decidiu terminar com ele devido ao comportamento controlador dele. Ainda bem, não é? Então, só que depois da separação, a Sadie pediu para os dois amigos dela, o Jenny e o Thomas, que ajudassem a se mudar para garantir que o Jesse não soubesse onde ela estava. No entanto, ele apareceu na porta dela dois dias depois. Ela não disse a ele o novo endereço, então como é que ele poderia saber onde ela estava? A Sadie percebeu que apenas uma de suas amigas poderia ter contado a Jesse sobre o novo endereço. Para descobrir quem era, a Sadie disse a Jenny e ao Thomas que estava planejando se mudar para fora do estado, devido a um emprego que acabaram de conseguir. Ela disse a Jenny que estava se mudando para a Califórnia e ela disse ao Thomas que estava se mudando para o Texas. Ela não queria mentir para eles, mas precisava ter certeza de que estava segura. Mais tarde naquela noite, o telefone da Sadie começou a tocar. Quando ela deu uma olhada, ela tinha dez chamadas perdidas e sete mensagens de texto exigindo que ela ligasse para o Jesse e afirmando que ela não poderia se mudar para o Texas porque ele quer resolver as coisas. Assim que a Sadie viu para onde o Jesse pensava que ela estava se mudando, ela resolveu bloquear ele. Bloqueou os números dele e do Thomas e fez um movimento final onde ela não poderia ser encontrada. É o final da história. Não sei o que vocês acharam disso, mas eu fiquei um pouco preocupado com a Sadie por um pouco de tempo. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. Ok, a Sadie e o Jesse tiveram um ótimo relacionamento enquanto estavam na fase de lua de mel. Mas conforme o relacionamento progrediu, ele começou a mostrar a sua verdadeira personalidade. Infelizmente, o Jesse parecia ter tendências controladoras e potencialmente abusivas. A Sadie fez a coisa certa ao sair e se mudar para outro lugar. Mas quando o Thomas disse ao Jesse para onde a Sadie estava se mudando, isso foi um grande passo em frente. A Sadie havia criado um limite, mas o Thomas ignorou esse limite. Por causa das ações do Jesse, a Sadie se sentiu tão desconfortável que pensou que era necessário cortar todos os laços com ele e com qualquer pessoa associada a ele. Quando a Sadie disse a Jenny e ao Thomas que conseguiu um emprego e estava se mudando para outro estado, era mentira. Sim, foi enganoso. Sim, foi manipulador. Mas ela era má por causa disso? Na nossa humilde opinião, a gente acredita que a definição de manipular nos dá a resposta. Novamente, manipular é controlar ou influenciar uma pessoa ou uma situação de forma inteligente, injusta ou sem escrúpulos. Se a gente definir nos cupuloso significa ter ou não demonstrar princípios morais, isso significa que a gente não tem noção de certo ou errado e está apenas puxando as cordas, está manipulando, como um mestre de marionetes para conseguir o que a gente deseja. Um estudo de 2006 descobriu que a manipulação é geralmente usada como um substituto para o controle da mente. Quando alguém manipula, o faz com a intenção de mudar a forma como os outros entendem as informações, tiram conclusões ou decidem as suas ações. Na nossa história sobre a Sage, ela manipulou a Jane e o Thomas e, por sua vez, manipulou o Jesse. No entanto, ela não fez isso com nenhuma intenção maliciosa. Pelo contrário, né? Ela fez isso para garantir que estava a salvo de um ex e amigos potencialmente abusivos que tentaram reconectá-lo com ela. Sage tinha boas intenções quando manipulava seus amigos. Ela não mentiu só para ver o que acontecia ou para ver se o Jesse ficava bravo com o Thomas. Era para o próprio bem-estar e segurança dela mesma. Esse também é um evento único que aconteceu com a Sage. A menos que ela tenha o hábito de fazer coisas assim, uma vez que não necessariamente... A menos que ela tenha o hábito de fazer coisas assim, uma vez apenas, não necessariamente, a rotula de manipuladora. Então, o que você que está assistindo o vídeo agora acha? Você acha que a Sage é uma manipuladora ou ela é má pelo que ela fez? Existe alguma outra maneira da Sage ter lidado com a situação sem manipulação? Você já passou por uma situação em que manipulou alguém por um bom motivo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Todas as fontes utilizadas estão na descrição. Como sempre, pessoal, muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Por favor, eu pego mais